E durante o patrulhamento pela área central do município de Pingo d'Água, na noite de ontem, por volta das 7 horas, na altura da rua Juca Maria, número 300, a polícia estava realizando ponto base com as viaturas estacionadas e giroflex ligado, estando os militares desembarcados, ou seja, fora das viaturas. Neste momento, perceberam que um homem, achando bermuda e camisa de cor azul, caminhava em direção à polícia militar com uma das mãos embaixo da camisa, dando a entender que estaria armado e poderia atentar contra os militares. Imediatamente foi determinado por um dos soldados que ele se posicionasse para que eles fizessem a busca pessoal. Porém, o cidadão retrucou e não acatou a ordem clara, ilegível, repassada pela polícia. Em continuidade, foi procedida a busca pessoal no autor, Vicente Honório de Souza, de 40 anos, e nada de ilícito foi constatado. Porém, ele, ao ser liberado, começou a xingar a polícia militar com vários dizeres negativos, como, por exemplo, se vocês forem homens, atirem em mim e muitos outros xingamentos. Frente aos fatos, foi realizada a prisão do autor pelo crime de desacato e ele foi conduzido até a sede do destacamento policial e, logo depois, levado para a delegacia de polícia. E morreu nesta semana no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, Judson Félix Silva, de 44 anos, que estava internado desde o dia 21 de junho, após ter sofrido um acidente de trânsito na Avenida Tancredo Neves, próximo ao bairro Bom Jesus, em Coronel Fabriciano. Na ocasião, um rapaz foi encontrado por populares caído ao solo, ao lado da moto Honda CG Fan Vermelha. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros para o Hospital Doutor José Maria Moraes, onde o quadro se agravou, sendo ele transferido para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Ele não resistiu e morreu nesta semana. Os policiais não localizaram as testemunhas sobre a dinâmica do acidente. Os fatos ainda estão sendo averiguados pela Polícia Militar. E ontem a Polícia Militar foi acionada a comparecer em um residencial no município de Santana do Paraíso. De acordo com informações, a vítima, uma mulher de 23 anos, havia solicitado um mototáxi de confiança de sua família para levá-la ao encontro de um conhecido. Durante o trajeto, ela informou ao mototaxista que está em processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação para conduzir motocicletas. Sendo assim, este mototaxista deslocou para um local de menor fluxo de veículos no bairro Residencial Betânia, em Santana do Paraíso, para ensiná-la a pilotar. Ainda segundo a vítima, em dado momento, o autor passou a acariciar suas partes íntimas. E por ter ficado atônita e muito amedrontada, ela não conseguiu manifestar nenhuma reação. Ao perceber sua falta de reação, o mototaxista se deslocou para um local ainda mais ermo, mais distante, onde a despiu e manteve relação sexual sem o seu consentimento. Após o fato, o autor do crime a levou ao bairro Betânia e a pressionou para que não informasse o ocorrido a ninguém, bem como não o denunciasse. Enquanto discutiam sobre o ocorrido, uma testemunha, um rapaz de 27 anos, chegou ao local, tomou conhecimento do fato e acionou o 190, a polícia militar, para as providências. A testemunha relatou que o autor se encontrava bastante nervoso, negou o que a vítima dizia e, ao perceber que a polícia militar havia sido acionada, ele fugiu imediatamente do local. O autor é Valdinei Fortunato da Silva, de 43 anos. A vítima foi socorrida para o hospital Márcio Cunha. Foram realizadas diligências, porém, o autor ainda não foi localizado. A polícia militar segue o rastreamento. E a polícia militar foi acionada, na tarde de ontem, a comparecer na rua Caxambu, no bairro Centro, em Ipatinga. Segundo informações, a vítima, um estudante de 14 anos, relatou à polícia militar que ele se deslocava para o colégio Tiradentes e deparou com outros alunos e começaram um diálogo, colocando a sua mochila no chão, próximo ao muro do colégio. Ao avistar a diretora do estabelecimento educacional, ele necessitava conversar com a mesma, saiu daquele local rapidamente para o interior do colégio, retornando o momento após no local onde deixou a mochila e percebeu que a mesma havia sido furtada. A polícia militar fez verificação dos circuitos de filmagens do colégio e também de um escritório de advocacia próximo. Foi visualizado uma mulher, uma autora, roubando a mochila do estudante e fugindo em uma motocicleta. A mulher é Cleonice Dias Damião, de 47 anos. Após diligências, militares localizaram a mulher que confirmou ter roubado a mochila do aluno e a devolveu imediatamente aos policiais militares. A autora foi presa e conduzida para a delegacia de polícia. E a polícia militar de Ipatinga foi solicitada a comparecer no bairro Limoeiro e prender um autor por furto. Diante dos fatos, o homem, que é conhecido como domador de touro, ao ser abordado, o homem tentou resistir à prisão, mas foi imediatamente imobilizado. O repórter Jota Passos conversou com o soldado Matos, que traz mais detalhes desta ocorrência policial. Trazendo a participação do soldado Matos. Fomos solicitados através do COPOM para atender a ocorrência a princípio de furto consumado no bairro Limoeiro. Daí deslocamos o local, fizemos contato com a vítima. A vítima nos passou a característica do autor. Após intenso e exaustivo patrulhamento, deparamos com o autor. Ao ser abordado, ele assumiu a autoria do furto, bem como se prontificou a entregar o material furtado. Desta feita, demos voz de prisão para ele em flagrante, no momento que ele resistiu à prisão e investiu contra os militares. E aí foi necessário o uso de técnica policial, de técnica de mobilização, para efetuar a prisão dele. Este cidadão já tem histórico de enfrentamento com a polícia militar, resistência, coisas do tipo? Positivo, Jota, positivo. O cidadão era muito forte e ele acostumado a trabalhar em rodeio, domador de touro. Daí ele bastante forte, exigiu muito da equipe, mas a equipe é comandada por um lutador, praticamente faixa preta de jiu-jitsu, o Cabo Oliveira, que com o mínimo de esforço conseguiu domá-lo e efetuar a prisão com o meu auxílio e levá-lo até a delegacia de polícia regional. E aí, diante desta situação, certamente fica a cargo agora do delegado de polícia, doutor Alexandro Caetano, e certamente será autuado em flagrante. Positivo, positivo, Jota. Ele já está na mão da polícia judiciária para andamento no processo. Ok. E os policiais que trabalharam nesta ocorrência? É a RP9, né? A RP9 noturna, comandada pelo maestro Cabo Oliveira e o soldado Matos. E na manhã de ontem, a polícia civil, em Empatinga, concedeu uma entrevista coletiva sobre a conclusão do inquérito que apurou um roubo seguido de morte no último dia 21 de junho, no bairro Cidade Nobre, em Empatinga. A coletiva aconteceu na primeira delegacia de Empatinga, na avenida João Valentim Pascual, no centro do município. De acordo com informações, a delegacia de homicídios concluiu as investigações acerca de um assalto que terminou em morte de um dos autores do crime em uma loja de telefones celulares no bairro Cidade Nobre. O delegado Marcelo Franco Marino, que concedeu a entrevista à imprensa, informou que, com base na apuração da sua equipe, ficou definido que o comerciante, de 43 anos de idade, agiu em legítima defesa ao reagir à ação dos criminosos em seu estabelecimento comercial. Com isso, o empresário não foi indiciado. O caso atraiu atenção diante da autuação em flagrante do comerciante, que chegou a ficar cerca de 12 horas preso na delegacia. Pois o delegado de plantão, que recebeu a ocorrência no dia, não atendia em uma análise preliminar requisitos de legítima defesa. Na audiência de custódia, o juiz acatou o pedido do Ministério Público e do advogado do comerciante para que ele aguardasse em liberdade a conclusão das investigações. O delegado de Ipatinga, Marcelo Marino, titular da Delegacia de Investigação de Homicídio, informou o resultado das investigações, ressaltando que os dois assaltantes possuem uma vasta ficha criminal. Rafael Gomes Lopes, o cananal de 34 anos, que morreu durante o roubo, tem cerca de 30 páginas de folha de antecedentes criminais por diversos delitos e três mandados de prisão expedidos pela Justiça. Cananal era alvo prioritário da atuação dos órgãos de segurança no Vale do Aço. Já o autor que sobreviveu, Jean Paulo Brito Júnior, de 30 anos, também é possuidor de diversos delitos que somam cerca de 20 laudas de FAQ, folha de antecedentes criminais, e também estava com dois mandados de prisão expedidos pela Justiça. O delegado, Marcelo Marino, acrescentou ainda que o preso Jean Paulo, sobrevivente do roubo, vai responder por pelo menos quatro crimes diante do que foi apurado. Furto qualificado da moto usada no assalto, pelo concurso de agentes, adulteração de veículo automotor, pois adulterou a placa, roubo majorado por concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo e por uso de drogas, pois ele portava cocaína. Já em relação ao comerciante, como as apurações indicaram, ele não será indiciado. Por outro lado, há ainda avaliação por parte do Ministério Público, que pode ter outra opinião e determinar que o investigado seja processado. Repórter Sandra Serafim.